Vou limpar o meu terreiro e depois eu passo Quando a minha namorada vim, tá no limpo Vou deixar bem limpinho aqui O telefone tocou Oi Tudo bem? E aí, como é que você tá? Ah, minha, agora eu falando com você Ah, você quer que eu vá pra aí hoje? Ah, pois eu vou pra aí, viu? Eu tô... Olha, pois daqui a meia hora eu tô saindo daqui, viu? E tem também... Ah, assim é que eu gosto, viu? Aí quer dizer que hoje nós vamos dormir, não vamos? Então, hoje... Pois pronto... Ah, olha... Pois, olha... Olha, eu vou só tomar banho pra poder eu ir, viu? Pronto, olha... Já, já eu chego aí... Eu também... Agora eu vou... Eu vou é pra casa da minha... Da minha namorada dormir Agora eu quero que seu mané vá pra lá Vá, seu mané, hoje... Que eu quero que eu quero ver você ir, vá... Agora vai dar certo... Vou limpiar o meu cabelo... Agora empate, seu mané... Deu dormir mais a minha namorada hoje, empate... Pior... Não deu nem tempo a tomar banho com a vexame, é grande demais... Mas eu vou botar muito perfume... Vou chegar lá cheiroso... Hoje a noite vai ser pequeno... Vou fechar as portas tudo... Vou deixar tudo fechado... Pra quando alguém chegar aqui... Não saber nem... Pra onde eu fui... Vou fechar as portas... Ainda bem que não tem ninguém aqui... Pra mim ver quando eu for sair... Ainda bem que não tem ninguém aqui... Agora vai dar certo... Também o bichinho não tá cheiroso... Já fechei as portas tudo... Tá faltando só essa daqui fechante... Vai... E... Agora... Hoje vai dar certo... Também... 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 Também não tá cheirando nadinha... Não tem ninguém não... Vou é por aqui... Seu Sérgio! Seu Sérgio! Aaaaah! Seu Sérgio! Acorda seu Sérgio! Oh! Ô dona Janaína, é que eu, seu mané, vim tomar café com bolacha, que eu não fiz feira essa semana não, aí eu vim tomar o café aqui e conversar mais um pouco com vocês. Hoje eu garanto como o papo vai ser maior, não vai ser vexado que nem naquela noite não. Seu Sérgio, vou lá para a porta da cozinha, acho que eles estão lá escondidos merendando. Não tem ninguém em casa, seu Sérgio, é seu Sérgio, seu Sérgio, seu Sérgio. Não está em casa não, se estiver em casa só se estiver morto que Deus o livre. Vou procurar ele em algum canto, acaba se escondendo do seu mané. Bom dia, seu Jorge. Bom dia, seu mané. Vem de onde? Eu venho lá da casa do seu Sérgio, homem. E o que foi que você foi ver lá? Seu Sérgio, eu fui merendar, seu Sérgio, que eu não fiz feira essa semana, aí lá em casa não tem café e nem tem bolacha. Eu botei a véia curuca pra merendar lá na casa do pai dela, que aquela véia, eu não sei o que é que aquela véia quer na vida, não. Só mandou meu fazer feira, só mandou meu fazer feira. Aí eu peguei e disse, ai elói do céu, quando eu casei com o Sérgio, eu disse ao seu pai, que ele era quem ia dar de comer, eu sei, e eu me faço. Mas seu mané compra o mesmo de um café assim pra ela? Não, deixa seu Jorge, deixa seu, quando eu for comprar, não precisa você mandar, não. Seu Jorge, você não sabe pra onde seu Sérgio foi, não? Ele disse que ia pra casa da namorada dele. Hã? Ele falou a mim. Pra onde? Ele disse que eu vou pra casa da minha namorada, ele foi pra casa da namorada dele. Ah, e eu sei onde é. Eu vou lá agora, vou dar outros conselhos a ela e vou montar mais eles lá. Ah, pois é, você sabe onde é. Sim, é em Pau do Ferro. É. É, eu vou agora, daqui pra de noite eu acerto, eu chego lá. Só não sei onde é a casa, mas chega lá, eu pregunto, quem tem boca vai arrumar. Pau do Ferro. Pau do Ferro. Valeu, obrigado aí, viu? Hahaha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.